Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um Radar da Semana, vídeo aí onde a gente aborda os principais índices da nossa bolsa, falamos aí sobre o Bovespa, falamos sobre o dólar, DI, Petro, Vale e como mencionei, os índices principais aí da nossa bolsa, financeiro, imobiliário, de consumo, de energia e também o de materiais. Antes de mais nada, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui. Por mais que seja um conteúdo aí para membros, o seu joinha nos ajuda bastante sempre aqui, tá bom? E claro, por ser um conteúdo para membros, a sua contribuição compartilhando sobre o conhecimento desse vídeo com outras pessoas, falando o quão bom de repente ele é para você, nos ajuda trazendo novos membros, é claro, aqui para dentro do canal. Então agradeceremos muito se vocês conseguissem nos ajudar com relação a isso, tá bom? Sabadão, 9h36 da noite, estou aqui na TV gravando esse vídeo para vocês. A vida não é fácil, a gente trabalha o horário que dá, uma filha pequena em casa é o horário que eu tive para vir aqui e gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Então, eu dediquei um tempinho aqui, fiz a leitura dos setores para poder trazer com muita qualidade aqui o que eu tenho para comentar com vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Vamos lá, então. Já colocando aí na tela, começando pelo Ibovespa, na última semana a gente teve uma queda sendo apresentada de 1,6% e tivemos a confirmação de um sinal de topo, pessoal. Tivemos o fechamento abaixo da mínima da semana anterior. Então, além da oscilação, tivemos a confirmação de um fechamento abaixo. Isso aí aumenta a probabilidade de uma correção, seja ela no tempo, que seria o movimento mais lateral, ou no preço, que seria o movimento em direção à média. Então, seria um movimento de baixo, buscando ali o suporte nos 126.300 pontos. O que aumenta a possibilidade, Kaique, de ser no preço, ou seja, de ser um movimento de baixa? Uma nova perda de mínima. Então, se perder a mínima da semana passada nos 130.578 pontos, estabelece um movimento de baixa e aumenta a probabilidade de ser essa correção no preço aí que eu mencionei. Então, a gente poderia ver o Iboves buscando esses níveis um pouco mais abaixo. Quais seriam os próximos níveis de suporte, caso não segurem na média, Kaique? Temos essa outra região de topo, na faixa ali dos 120.200 pontos. Tem mais algum? Se a gente projetar aqui a retração de FIBO, pegando da máxima até a mínima do movimento, antes disso, a gente teria a região dos 125.180 pontos. Depois, um pouquinho acima, a região dos 122.460 pontos. Então, esses seriam níveis aí de retração de FIBO que poderiam segurar também o nosso Ibovespa, tá? E tentar apresentar alguma sinalização de alta na sequência. É claro que, conforme a correção for sendo apresentada, se vier de maneira mais fraca, tecnicamente falando, demorar mais tempo para cair, ainda mantém a probabilidade maior de ter um sinal positivo na sequência. Agora, se a gente tiver uma correção mais forte, em uma ou duas semanas já vier muito aqui para baixo, isso já enfraquece um pouco aqui esse último movimento de alta e já vai diminuindo a possibilidade de um sinal ser apresentado também na sequência. Então, a gente vai avaliar a partir de agora se, de fato, vem essa correção. O que que reverte, Kaique? Se voltar para cima do topo, 134.391 pontos, se voltar e fechar aqui acima, já anula tudo que eu mencionei aqui e retoma a possibilidade de continuidade do movimento e aumenta a chance de a gente ter não somente essa semana, mas mais uma semana aí dentro deste movimento de alta, com uma nova suspiração de máxima. Então, se tiver essa reversão aqui, anula tudo que eu falei anteriormente. Seguindo, dólar, na última semana apresentou aqui uma alta de 0,46. O dólar está brigando para não cair, pessoal. Mas por que, Kaique? Por que que não consegue perder essa região dos 4,899? Tecnicamente falando, eu não sei de fundamentos aí. Não é que eu não saiba, mas assim, não é a minha área específica. Eu não sou especialista nisso. Minha especialidade é gráfico. Quando a gente olha para o gráfico mensal, pessoal, nós estamos dentro, entre as duas médias, a de periodicidade maior, que seria a de 0,62, e a de periodicidade menor, que seria a de 13 períodos. Isso tende a gerar bastante volatilidade. Para quem acompanha há mais tempo aqui no canal, já provavelmente ouviu falando sobre isso. Olha, mesmo no swing trade, olha, como está entre as médias aqui, eu prefiro não entrar. Day trade, principalmente. Aqui tende a gerar muito ruído, então, muita briga entre investidor de curto prazo, com investidor de longo prazo. Eu vou aguardar. Então, é isso que está acontecendo. A gente está tendo muito sinal mais falso aqui no dólar, e aí está segurando bem essa região mesmo dos R$860. Mas enquanto não voltar para cima da região dos R$4,950, R$4,960, o meu viés ainda é mais negativo para o dólar, de poder ter algo mais para baixo, quem sabe buscar essa região dos R$736. Então, enquanto não voltar para cima desse nível de preço, o meu viés é mais negativo. O diário já está caminhando a favor desse meu viés negativo. Então, somente revete o que eu mencionei, se gerar um novo sinal de fundo ascendente, confirmar um pivô de alto. Aí já voltaria para cima desse nível de preço. Enquanto isso não acontecer, sigo mais focado em venda para o dólar. Falando aqui do DI futuro, na última semana, a gente teve o DI apresentando uma leve alta de 0,78, abrindo uma sinalização de fundo, depois de um movimento um pouquinho mais esticado aqui. Porém, a gente teve a confirmação do pivô de baixo. Então, esse repique pode ser apresentado de maneira mais fraca. E caso isso ocorra, a minha expectativa ainda segue sendo mais negativa também para o DI. Então, se tiver, de fato, esse repique sendo apresentado, teríamos resistência nessa faixa de lateralização, um pouquinho mais acima, nos R$9,935, até a região da média do semanal, lá nos R$10,080. Então, a gente poderia ver o DI tentando, ainda buscar esses níveis, e depois apresentar alguma sinalização negativa, principalmente se vier fraco aqui, da maneira como já vem sendo este movimento até pelo diário aqui, tá bom? Então, vamos ficar mais focados aí realmente em venda, falando de médio prazo. No curtíssimo prazo, a gente ainda poderia ter algo mais para cima, tá bom? Já anula o que eu acabei de mencionar, se realmente tiver um fechamento já abaixo deste último fundo, nos R$9,515. Falando aqui agora do S&P 500, pessoal, colocando aí na tela o S&P 500 para vocês, na última semana, nós tivemos queda sendo apresentada de 1,5%, isso é uma queda relevante, tá? O S&P 500 aí que tem uma volatilidade aí, percentualmente falando, menor, tá? Então, 1,5% de queda aqui é algo bem expressivo, tá? Até para o mercado americano. Tivemos também a confirmação do topo, além da perda de mínima, tivemos um fechamento bem mais abaixo dessa mínima, tá? Já, inclusive, aqui, perdeu duas mínimas anteriores, tá? A gente teve duas mínimas sendo perdidas aqui. Então, também aumenta a probabilidade de correção. Pode ser no tempo, que seria aquele movimento mais lateral, ou no preço. E aí, a mesma coisa que eu falei do Bovespa. Se perder a mínima aqui, aumenta a possibilidade de ser no preço. E aí, teríamos suporte nessa região dos 4.600 pontos e depois um pouquinho mais abaixo, na média, nos 4.500 pontos, tá? Então, se tiver essa nova perda de mínima, fortalece essa expectativa. Falando do gráfico diário, a gente já está trabalhando abaixo da média de 13. Se tiver alguma tentativa de repique, testar a região da média, gerar senão de topo, reforça ainda mais aquele movimento que eu mencionei. E aí, seria interessante, porque aí a gente vai ter a confirmação de um pivô, e a gente vai ver. Se vier fraco aqui, esse suporte dos 4.600, até os 4.500 é um nível importante, e pode sim gerar a possibilidade de fundo, se vier fraco, tecnicamente falando, esse movimento de correção. Então, vamos ficar atentos aí também nesse sentido, tá? Então, por hora aí, o foco seria um pouquinho mais na ponta vendedora em alguns ativos, tanto para o setor, tanto para o Ibovespa, quanto para o S&P 500. E aí, a gente foca nos setores que estão um pouco mais fracos. Porque tem alguns setores por isso que apesar da correção que vem sendo apresentada nos índices, ainda estão um pouquinho mais fortes, tá? Então, a gente vai ver no detalhe aí, logo menos. Antes, vamos falar aí sobre o minério, que na última semana apresentou aqui, gráfico semanal, opa, a última semana aí, apresentou uma certa estabilidade, foi ali uma queda de 0,15, nada muito expressivo, mas chegou a subir na semana, próximo ali de 3,6. Então, foi aí algo bem positivo, mas acabou cedendo, perdendo força. Ainda tem como alvo a região dos 147 dólares. Uma sinalizaçãozinha de topo está vindo para ser apresentada, já está abrindo aí, já está sendo negociado o mercado de segunda-feira aqui, mas se tivesse a sinalização de topo, seria aí mais uma perda de mínima que já foi sendo apresentada no meio do caminho para aqui, e essa nova perda de mínima reforçaria aí a possibilidade de uma correção também. Tem suporte, muito importante, nos 130 dólares, e depois um pouquinho mais abaixo na região dos 124 dólares. Falando do gráfico diário, a gente tem aí o minério basicamente quase, perdendo aqui a sua tendência de alta, se perder esse último fundo, anula essa tendência de alta, teríamos uma tendência indefinida, então com um viés mais negativo. E aí poderia buscar aquele suporte dos 130 dólares que eu mencionei. Se vier de maneira mais fraca, seria ótimo, porque ainda teria probabilidade maior de sinal de fundo também. Então, assim, a gente viu que os mercados estão um pouquinho mais esticados realmente. A gente viu um movimento muito forte em novembro e dezembro. Então, essa correção de gráfico semanal seria algo natural se viesse de forma mais tranquila. Então, se a gente vê aí primeira, segunda, terceira de semana de janeiro, ainda dentro desse processo de correção, caindo mais tranquilo, a última semana de janeiro para a primeira semana de fevereiro, ainda daria para olhar com bons olhos para uma tentativa de recuperação, no sentido de um novo sinal de fundo, um sinal positivo, com a possibilidade de retomada a favor da tendência de alta. Então, por hora, ainda viesse um pouquinho mais negativo aqui para o minério. Mesmo que apresente um novo sinalzinho de fundo aqui, eu só olharia aí para a compra se tivesse um pivôzinho de alta, dado que esses três quentos aqui, dois já fecharam abaixo da média, então caberia aí uma correçãozinha no minério. E falando de petróleo, pessoal, o petróleo na última semana apresentou aqui uma alta de 2,23%, então a gente viu o petróleo, a gente viu o petróleo gerando uma sinalização de fundo, desculpa, a gente viu o petróleo gerando uma sinalização de fundo, na semana seguinte confirmou o movimento de alta, mas fechando em baixa, e aí essa última semana conseguindo se recuperar, porque estava vindo para anular o fundo, mas conseguiu se recuperar, fechando mais positivo, então a gente ainda tem a expectativa de ver o petróleo ainda buscando a região dos 82 dólares, até ali a região dos 83,50, 84 dólares, então a gente ainda tem esse viés mais positivo, quando a gente olha para o gráfico diário, a gente teve uma sinalização de fundo ascendente, nada muito expressivo, porque não se distanciou tanto assim desse fundo anterior, mas estamos com esse fundo ascendente, é um sinal positivo, se tiver aqui a confirmação do pivôzinho de alta, a gente poderia ter uma retomada, então dá tendência de alta, ainda trabalha respeitando essa linha de tendência de baixa, então vamos ficar de olho, como eu mencionei, tem resistência nos 80, até os 83,50, 84 dólares ali, dando sequência que pode beneficiar sim a Petrobras, que mesmo com o petróleo em queda, a Petro está trabalhando lá na máxima histórica. Dando sequência aqui agora, deixa eu colocar aqui, dando sequência, vamos falar aí da Petrobras, que na última semana apresentou alta de 4%, basicamente, fechando aí novamente acima da máxima histórica, está dando sequência aqui no movimento, se a gente pegar aqui a projeção, para quem está comprado aí no médio prazo, pessoal, vamos lá, para quem está comprado no médio prazo, ainda tem alvo nos R$40,79, seguido dos R$42,97, então Petro ainda, firme forte no seu movimento, corrigiu um pouquinho mais fraco, tentou ir embora, corrigiu de novo aqui, fez uma correçãozinha ABC, e agora sim, partindo aí, então teríamos esses alvos, para quem está comprado aí no médio prazo, dá para tentar segurar aí, deixando o stop de proteção abaixo da mínima dessa última semana, nos R$37,39. Gráfico diário está aí, basicamente, apresentando uma correçãozinha, a gente já teve uma sinalização de topo, com essa perda de mínima, vou ficar de olho, se tiver algo fraquinho aqui, ainda dá para focar em compra de swing trade, no gráfico diário, mais próximo à média, seria mais interessante, tentando buscar aqueles alvos, que eu mencionei, do médio prazo, então para quem tem interesse em compra de swing trade, eu aguardaria aí, pelo menos, mais dois ou três quentos de correção aqui, para entrar no papel, se não tiver e já for embora aí, eu vou ficar de fora, eu não arrisco entrar, dessa forma, eu prefiro uma correção um pouquinho maior, para ficar mais tranquilo, que aí vai estar dentro do meu operacional, vai me deixar mais confortável, de entrar dentro dessa operação, então se tiver só mais um, que é indo aqui de correção, por exemplo, já não me chama tanta atenção ainda, apesar de ter esses alvos lá para cima, não me chama tanta atenção ainda, eu prefiro aí, ter um risco menor, com uma possibilidade de ganho maior. Agora falando da Vale, na última semana, a Vale apresentou queda, queda de 1%, deixa eu apagar aqui, depois eu mostro lá no diário, apresentou aí queda de 1%, não, perdão, 3,3%, a Vale que havia apresentado, uma sinalização de fundo ascendente, foi lá, bateu nessa região aqui, de resistência dos R$78,00, é uma região de topo aqui, lá no diário também é, deixa eu colocar aqui, para ficar mais invisível, olha só, também é uma região de resistência, interessante, tá, voltando aqui, e o candle foi forte, tá, da última semana, o candle foi bem forte mesmo, então, tomar cuidado que a possibilidade de poder vir testar aí, mais uma vez, R$72,20, aumentou, tá, com essa forte queda aqui, aumentou, principalmente, se perder aí a mínima dessa última semana, nos R$74,12. Quando a gente olha para o gráfico diário, já fechou bem abaixo da média móvel, o último candle aí, da sexta-feira, foi com um gap de baixa, inclusive, né, então, tecnicamente, o próximo suporte mais elevante, é de fato essa região de fundos, anteriores, ali na faixa dos R$72,00, tá, tem suporte antes, tem a retração de FIBO, tá, tem a retração de FIBO aqui, opa, tá, basicamente, próximo aí dos 50%, no R$74,90, e, testou ali na sexta-feira, a região do R$74,15, tá, mas, confirmando o fechamento abaixo aqui, aumenta aí a probabilidade de devolver tudo, tá, de poder voltar lá, no R$72, R$71, R$70, enfim, na média móvel do gráfico semanal, realmente, tá, tomem cuidado, eu não vejo possibilidade de compra aqui, eu estava de olho em compra, se o sinal de fundo fosse acima da média, mas, com esse fechamento aqui abaixo, eu não compraria essa superação de máxima aqui, tá, eu aguardaria um fechamento mais relevante, acima da média, um candle de indefinição ali, uma nova superação de máxima na sequência, me chamaria a atenção, mas, aqui embaixo, só essa superação de máxima, eu não arriscaria, eu guardaria algo mais relevante, aí na ponta compradora, para tentar entrar aí a favor, tá, falando agora do, começando aí a comentar sobre os índices, primeiramente, o do financeiro, na última semana apresentou queda de 1,4%, tecnicamente, tivemos a sinalização de topo sendo apresentada, a perda da mínima da semana anterior, levemente aí o fechamento no mesmo nível de preço, lembrando, né, a gente tem a projeção desse pivôzinho que foi acionado, lá na casa dos 14.421 pontos, isso impede de ter correção no meio do caminho? Não, é possível que tenha alguma correção no meio do caminho, para depois tentar buscar esse nível de preço, tá, se o índice do setor financeiro vier, a chance do Bovespa vir, é grande, por quê? Porque, quase 30% ali do nosso índice, é o setor bancário, tá, quase 30%, forcei um pouquinho, mas 25% a 20% ali, é o setor bancário, então ele tem um peso relevante aí no Bovespa, tá, então se esse setor vier realmente aí para a correção, a gente pode ter o índice vindo também, então vale a pena ficar de olho nele, para ver se, olha, realmente aí está vindo ou não, tá, o que reverte aí a expectativa de ter essa correção? A reversão do topo, né, a reversão do topo, então voltar para cima aí dos 13.800 pontos, olhando para o gráfico diário, a gente teve um belo fundo sendo apresentado, inclusive, nós abrimos uma compra de swing trade em um banco lá dentro do aplicativo da Evenvest, nossa, mas gerou o topo no semanal, e aí vocês abriram a compra aí? Sim, o movimento foi longo, mas foi o primeiro teste na média aí, depois que voltou para cima dela, depois que teve o cruzamento entre as médias, então a gente resolveu arriscar aqui, tá, comentei com vocês no início do vídeo, existem alguns setores que ainda estão um pouquinho mais fortes, tá, mesmo com esse sinal que está sendo apresentado, por exemplo, o Ibovespa confirmou um fechamento abaixo da mínima da última semana, o setor financeiro não confirmou, tá, então ele ainda está um pouquinho mais forte do que o Ibovespa, teve a sinalização do topo, mas não confirmou um fechamento abaixo, então assim, estamos posicionados em uma compra, aí vale a pena ficar atento aí a esse setor, sim, se tiver sinal de fundo sendo apresentado, ou já foi apresentado, dá para ficar de olho em uma compra, mas colocando um stop curtinho aí pessoal, se reverter o fundo que foi apresentado, a chance de ter a correção até o semanal é grande, tá, então não sejam tem bós, ah não, eles abriram compra, eu vou entrar aqui também, se vier a perder fundo aqui, eu vou manter minha posição, tomem cuidado, tá, a chance de vir até o semanal é grande, se tiver a reversão desse fundo, tá, então por hora, temos um sinal positivo, com, no curto prazo, gráfico diário, contra um sinal negativo do médio prazo, gráfico semanal, tá, então pode ocorrer aí certa volatilidade essa semana, tá, falando aqui do emate, na última semana tivemos uma queda sendo apresentada de 2,6%, aqui confirmando um belo fechamento já abaixo da mínima da semana anterior, quase buscou 100% da projeção aqui desse pivôzinho, agora pode vir aí também na média, nos 5,800, lembrando aí que vinha dentro de uma bela indefinição de longuíssimo prazo aqui, tá, e conseguiu romper a região, deixa eu tirar pra ficar bonitinho aqui, né, esse desenho, vale a pena, esse aqui ficou bonitinho, tá, a gente vinha comentando, né, sobre ele aí, e conseguiu sair, voltou, fez o pullback, conseguiu se mandar, né, então assim, se tiver um novo retorno na média, um novo sinal de alta na sequência, natural, tá, gráfico diário, tá bonitinho em cima da média aqui, tá, pode gerar um sinalzinho de fundo, e tentar caminhar, então a mesma coisa do que eu comentei do setor financeiro agora, se tiver sinal de fundo, abre possibilidade de compra, sim, a própria vale que eu comentei com vocês, seria um sinal de fundo ascendente, só que por ser abaixo da média, eu prefiro ficar de fora, eu tenho um risco um pouquinho maior, se a vale tivesse assim, que é o que eu tava querendo que ela ficar, da maneira que ela ficasse, né, com o sinal de fundo em cima da média, me chamaria mais atenção, tá, então, fiquem atentos, se tiver o sinal de fundo, nos ativos desse setor, é uma possibilidade de compra, stop curtinho, não vale a pena arriscar tanto assim, neste momento, dado o mercado um pouquinho mais esticado, com sinalzinho de topo já no semanal, então ficar realmente aí um pouquinho mais cauteloso, tá, mas, podendo ainda tentar arriscar, reverter o fundo, pode buscar sim a média do semanal, nos 5,800. Falando agora do IEX, do setor de energia, na última semana apresentou uma sinalização de topo, com queda de 1,5%, também não confirmou um fechamento abaixo, semelhante ao IFNC, então, um pouquinho mais forte aí, tecnicamente, do que o Ibovespa, mas tivemos aqui esse sinal de topo sendo apresentado, que também aumenta a possibilidade aí, de alguma correção, cria, né, a possibilidade. No diário, já tivemos a sinalização de fundo sendo apresentada, tá, então, também aí dá para ficar de olho no setor de energia, contudo, de forma cautelosa, com stop curto, abaixo do último fundo que foi apresentado, para não, né, não se prejudicar, não vale a pena pesar a mão, tá, pessoal, é muito importante realmente que vocês, né, escutem o que eu estou comentando neste momento, tá, o viés é positivo para a média e longo prazo? Sim, todos esses índices geraram sinal de fundo no mensal, e deram sequência, então tiveram dois meses positivos, novembro e dezembro, só que, estão um pouco mais esticados, então, se resolver corrigir, vai ser natural essa correção, tá, se não corrigir e gerar a continuidade do movimento, a gente está tentando arriscar, mas com menos capital, dado que o momento é um pouco mais delicado, então, existem os momentos, é importante essa leitura do contexto, do cenário, onde é que eu consigo arriscar um pouco mais, é quando eu estou no início de um movimento, é quando eu estou lá em cima e contra um primeiro sinal de topo, quando eu estou no início do movimento, faz mais sentido, tá, então, é isso que eu quero dizer, tá, e X, gerando sinal de fundo, abre possibilidade de compra, mas de maneira mais cautelosa, e por fim aqui, o ICOM pessoal, que na última semana apresentou queda, foi o mais expressivo de todos aí, queda de 3,6%, e por que eu digo expressivo? porque já foi direto lá na média do semanal, tá, de 13 períodos, gerou um sinal de topo que foi descendente, então ainda temos topos descendentes sendo apresentados aqui no setor de consumo, tá, ficou forte aqui, então, a chance de já devolver aqui essa semana é muito mais baixa, tá, apesar do sinal de fundo que foi apresentado aqui no diário, eu ainda olharia, né, com a possibilidade de continuidade deste movimento aqui, buscando a região dos 2.953 até 2.890 ali, que seria próximo à região da média de 200 períodos, então, eu tomaria um certo cuidado aqui com esse sinal de fundo que foi apresentado, por quê? Porque está entre as médias e abaixo da de 13, isso não me agrada, que eu já comentei com vocês nesse vídeo, tá bom? Então, é possível que a gente ainda tenha continuidade deste movimento, então, cuidado aos ativos do setor de consumo, gerando sinalização de fundo abaixo da média, já não me chama tanta atenção assim, então, se for para arriscar, eu prefiro arriscar no EFNC, eu prefiro arriscar no IEX, do que nesses setores como IMAT e ICOM, tá, eu prefiro esses outros dois que eu acabei de mencionar anteriormente, IFNC e IEX, eles estão mais fortes, tecnicamente, do que o IBOV, tá, como um todo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês, espero aí que eu tenha ajudado de alguma forma, eu fiz aí realmente com muito carinho, como sempre faço, com muita dedicação aqui, para tentar aí dar uma ajudinha para vocês, né, na semana seguinte, do que esperar, de que forma agir, se é mais cauteloso ou não, se é mais arrojado, tá, lembrando, qualquer dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários, fique à vontade, para quem ainda não me segue no Instagram, se quiser seguir, está aqui do lado, fique à vontade também, a gente se encontra aí na segunda-feira, às 8h45 da manhã, na nossa sala ao vivo, e amanhã, domingão, o Dalton tende aí a soltar também o vídeo de oportunidades para a semana, tá legal? Então fiquem atentos aí. Um abraço, bom domingão para todos vocês, e até mais.